E se nessa história de eu e você Não era pra ninguém se apaixonar Por que não me falou que era só um lance Um clima, um romance Ninguém iria se apegar Mas com muito carinho você me traçou Fiquei arrepiado quando me beijou E naquele instante saquei todo lance Que o nosso clima de romance Sem querer me apaixonou E em quatro paredes você me envolveu Deixou seu corpo todo entregue ao meu E depois do amor pensei que era seu sono Mas peguei o sono Só acordei com beijos E você foi embora Choro desde aquela hora Não deixou seu telefone E eu nem sei teu nome E o que é que eu faço agora Com a saudade Com a paixão Com o amor Com a solidão E em quatro paredes você me envolveu Deixou seu corpo todo entregue ao meu E depois do amor pensei que era seu dono Mas peguei o sono Só acordei com beijos E eu nem sei E você foi embora E você foi embora E você foi embora E você foi embora Choro desde aquela hora Não deixou seu telefone E eu nem sei teu nome E o que é que eu faço agora Com a saudade Com a saudade Com a paixão Com a paixão Com o amor Com a solidão Com a saudade Com a saudade Com a saudade Com a saudade